A cada minuto é muito tempo sem você, sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te querem, te amando Coração quer te encontrar Então vem, que nos teus braços esse amor é uma nossa Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Solta a voz, vai lá Sem você Eu não vou saber me acostumar Sem tuas mãos pra me acalmar Sem teu olhar pra me entender Beleza vocês, ó Vem teu carinho amor, vem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa o que me errou O que passou, passou, então vem Uh, dum-ü-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum F Shankarai-ai, eh, eh Feche os olhos em né, pra saber, tá boa Bom, é o que? Sinto falha de você Eu souhmm, ou meu peito O meu peito Mas tem o seu ser viver Então vem Que eu conto os dias Conto as horas pra julher E o que? Eu não consigo O que eu sei ter Com cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem duas mãos Pra me aguardar Sem teu olhar Pra me perder Sem seu carinho Se você Vem me tirar Da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Que errou O que passou Só Só Então Viver Muito obrigada Viu que você só passa Que eu tenho muito orgulho De ser desse estado Muito mesmo Obrigada pelo carinho de vocês Tchau Tchau Tchau